Olha, uma técnica de enfermagem aqui da capital levou um susto quando recebeu a conta de água. Mais de 6 mil reais. Detalhe, no imóvel só mora ela e os dois filhos. Como se não bastasse, uma nova conta chegou depois com o valor ainda mais alto, 21 mil reais. É a tal da Copasa, é a tal da Copasa. Eu vou te falar, viu? Ei, meu Deus do céu, vamos que vamos. Imagine só receber uma conta de água no valor de 6.352 reais e 36 centavos. Dá pra surtar, não dá? Foi quase isso que aconteceu com a família da Rosana. Praticamente quase desmaiei, meu coração disparou, gente, o que é isso? Depois da separação, a técnica de enfermagem se mudou com os dois filhos para o lote da família, que fica no bairro Veracruz, região leste de Belo Horizonte. No imóvel moram seis famílias em casas diferentes. Ela solicitou à Copasa a ativação do abastecimento de água e demorou para conseguir o serviço. A Companhia de Água e Esgoto finalmente instalou um hidrômetro novo. Mas Rosana reparou que havia algo diferente no equipamento. Quando eu olhei, eu vi que o número estava diferente, porque eles ligaram, eu tinha ligado, trocado o hidrômetro do meu irmão, eu vi que ele veio todo zerado, zerado, e começou o meu irmão rodando. E do meu, eu achei o número enorme, grande demais. Eu falei assim, gente, tá errado isso. Meu irmão pegou e falou assim, Rosana, melhor fazer foto. De acordo com ela, cinco dias depois, chegou a conta de valor exorbitante. Eu falei, gente, cinco dias só? Vou gerar uma conta de seis mil reais? Um dia depois de receber uma conta de mais de seis mil reais, a Rosana decidiu que era hora de mudar de casa. O imóvel dela ficou vazio. Mas um mês depois, mesmo sem o hidrômetro, mexer nenhum número sequer, segundo ela, acabou recebendo uma outra conta, dessa vez no valor de 21 mil reais. A fatura no valor de 21 mil 60 reais e 48 centavos foi contestada pela Rosana. Eles disseram que você vai ter que provar na justiça o quê? Que o padrão que eles colocaram no dia, eles já colocaram um padrão, um hidrômetro rodado. Aí eu tenho que ver se é erro do funcionário que ele colocou e erro de quem. Meu que não é. Porque não tem como eu consumir esse tanto de água. Aí eu gostaria de que, tipo assim, o que eu posso fazer com isso aí? Não tem como eu pagar um trem desse. Eu sou uma técnica de fermagem. Como é que eu pago uma conta dessa? Michelle, que é cunhada da Rosana e mora no mesmo lote, também está com problemas na conta de água. No primeiro mês veio 69, depois veio 220. Aí no outro mês a conta veio 83 reais. Beleza. Aí no outro, no próximo mês, no mês seguinte, a conta veio 500 reais. Mesmo não concordando com os valores cobrados, Michelle pagou as contas com medo de ficar sem água. Quero que coloque o preço justo, o correto, ver o que está acontecendo. Vocês não têm que pagar, vocês têm que ir no órgão de defesa do consumidor. Não paga, vai lá, denuncia. Isso é um absurdo, é só uma vergonha para Minas Gerais isso aí. Nós cobramos a Copasa, uma explicação para os altos valores cobrados. Mas ninguém da empresa se posicionou. Não paga, vamos lá.